No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 82 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Plataforma, a revolução da estratégia. Você já foi a uma feira livre? Uma feira é uma plataforma onde vendedores e compradores interagem e onde se cria valor para ambos. A novidade agora é que com a tecnologia toda empresa pode ser uma plataforma, inclusive a sua. Plataforma é um modelo de negócios utilizado por grandes empresas como como o Google, como o Airbnb, como a Amazon, como o Uber. E neste episódio você vai entender de fato o que é uma plataforma de negócios, como surgiu e por que ela está transformando a economia em alta velocidade. Então fique ligado que está começando agora o episódio 82 com o livro Plataforma, a revolução da estratégia. Olá, eu sou Gustavo Carricondi e seja muito bem-vindo ao ResumoCast, episódio 82. Plataforma, a revolução da estratégia. Vamos entender tudo a respeito dessa revolução que está transformando o mundo e a maneira como as pessoas interagem. No passado, a forma mais comum de organizar pessoas e recursos para produzir valor era colocá-las em um escritório ou uma fábrica e fazer com que elas trabalhassem em linha, no que os autores chamam de pipeline. Procurava-se matéria-prima bruta, produzia-se algum produto ou serviço em uma espécie de linha de montagem e distribuía-se esse produto ou serviço para os clientes. Somente depois disso era cobrado algum valor e finalmente cada participante da cadeia de produção do pipeline era recompensado. Hoje as plataformas surgiram para reorganizar os pipelines. Não é necessário mais colocar todos os recursos em um local único. A plataforma cria uma infraestrutura onde uma quantidade maior de produtores que atuam em diversas etapas do sistema conseguem beneficiar uma grande quantidade de consumidores que também se relacionam com a plataforma e utilizam recursos dela. Os sistemas todos gerados em torno das plataformas são muito mais escaláveis e produzem muito mais valor do que interações realizadas da forma tradicional através de meios físicos. Se ainda está um pouco confuso, calma, pois vamos falar bastante sobre esse assunto nesse episódio do ResumoCast que está começando agora. Quando mudamos a maneira de pensar de uma mentalidade de controlar os recursos para uma mentalidade de organizar os recursos, temos uma plataforma. Imagine o sistema hoteleiro que tem como maior objetivo o de resolver o problema de estadia. O produto principal da indústria hoteleira é o quarto de hotel. É isso que vai resolver o problema dos consumidores. Pois bem, no passado, para que existisse um quarto de hotel, era preciso que uma grande marca de hotel se organizasse no formato de uma empresa, contratasse funcionários, construísse o hotel, fizesse o marketing para finalmente atrair clientes e vender a eles. Somente depois de receber o dinheiro dos clientes, os demais componentes da cadeia de produção seriam compensados, como por exemplo os funcionários e fornecedores do hotel. Hoje, a plataforma Airbnb não construiu nenhum hotel e tem muito menos funcionários do que todos os hotéis do mundo juntos, mas ela conseguiu organizar pessoas normais que têm a intenção de fazer uma renda extra e alugar um quarto de suas próprias propriedades, de maneira que as ofertas aparecem para hóspedes que precisam daquele serviço de hotel na data exata em que o serviço está disponível. A qualquer momento, qualquer pessoa pode acessar a plataforma e disponibilizar o seu quarto lá. Isso fez com que o Airbnb tivesse mais ofertas de quartos e valesse mais do que todos os hotéis do mundo juntos. As plataformas eliminaram atravessadores, simplificaram os processos e conexões, aumentaram o valor e a qualidade dos serviços. Isso acabou beneficiando toda a sociedade, menos, obviamente, os controladores dos gargalos e das ineficiências que existiam antes no passado. Esses, sim, possuem um interesse e vão lutar contra qualquer tipo de mudança do sistema. Como uma empresa iniciante com poucos recursos considerados essenciais para sobreviver consegue, em questão de meses ou poucos anos, invadir, conquistar e, às vezes, até dominar todo um segmento de atividade? A resposta é o poder da plataforma. Plataforma é um novo modelo de negócio que usa a tecnologia para conectar pessoas, organizações e recursos. Plataforma conecta produtores e consumidores, conecta demanda e oferta, e tem o grande objetivo de facilitar essa troca de bens. Antes, nós tínhamos outros exemplos que não eram escaláveis, que não usavam a tecnologia, que, se você precisasse solicitar um serviço de táxi, por exemplo, você precisaria ligar, ficar no telefone esperando, aguardando, até conseguir chamar um táxi, onde uma plataforma consegue facilitar esse trabalho para você. Esse é apenas um exemplo de tantas outras empresas que estão usando o poder da plataforma. Airbnb, para você conseguir reservar apartamentos. Uber, para você conseguir um meio de transporte. Alibaba, para você comprar algum produto. Facebook, para você gerar informação. Amazon, para você comprar qualquer coisa ou livro. Kindle, para você consumir livros que não estariam disponíveis no mercado, no modelo tradicional de produção. O YouTube, para você consumir vídeos que talvez não existiriam sem uma plataforma. O Wikipedia, o Twitter, o Instagram, enfim, milhares de exemplos de grandes empresas. Aliás, talvez as maiores empresas da atualidade hoje utilizam o modelo de plataforma. O produto neste modelo passa a ser a informação. A informação é o maior valor dentro deste negócio. Informação do que o cliente, o consumidor precisa. Informação da demanda. Informação da oferta. A informação precisa para conseguir conectar da melhor forma possível o ponto A com o ponto B. Por isso que a informação nos dias de hoje tem tanto valor. Por isso que nós vivemos na era da informação. Por isso que dados de consumidores têm tanto valor. E serão, sem dúvida nenhuma, o maior ativo de grande parte das empresas da atualidade. O Facebook tem informação. O Uber tem informação. O Airbnb tem informação. A Amazon tem informação daquilo exatamente que você precisa. Essas empresas têm informação. Diferente do modelo tradicional, onde você precisava produzir, ter uma grande fábrica, ter uma linha de produção para depois vender um serviço, a plataforma permite que você simplesmente facilite o processo que já existe de produtor e consumidor. Ou seja, você é altamente escalável. O seu papel é organizar aquilo que já existe, mas não é bem organizado. Aquilo que talvez foi utilizado por outros intermediadores, por pessoas, mas que não tem tanta eficiência e tanta inteligência de uma plataforma em relação à conexão de todas as informações e todos os dados. As plataformas eliminam os intermediadores. Muitos profissionais, muitas profissões que são intermediadores, como exemplos de corretores de vários tipos de serviço, tendem a desaparecer ou tendem a ter a sua atividade transformada devido à plataforma. Hoje é muito mais fácil procurar ou consumir um produto, um serviço, utilizando a plataforma. A plataforma sabe aquilo que eu quero. A plataforma é rápida. A plataforma é inteligente. A plataforma é muito mais segura, inclusive. Não por acaso, grande parte das empresas de sucesso, nos dias de hoje, estão utilizando o modelo de plataforma. E talvez uma das grandes vantagens de criar um modelo usando o conceito e o poder da plataforma é a facilidade que você tem de conseguir criar uma empresa neste modelo. Você não precisa investir milhares ou milhões de reais em produção, em fábrica, em indústria. Você precisa conseguir entender aonde existe um problema de conexão entre produtor e consumidor. Aonde existe uma dificuldade de intermediação de coisas que já existem. E aonde você pode ser muito mais ágil, muito mais inteligente e muito mais escalável. Isso é plataforma e é isso que nós vamos falar com mais detalhes ainda neste episódio. Uma visão interessante proposta pelos autores do livro é que as plataformas sempre existiram. Pense em uma praça em uma pequena cidade do interior, onde as pessoas passam por ali. Onde às vezes ocorrem pequenas feiras e que proporcionam interações entre essas pessoas. Isso nada mais é do que uma plataforma. Mas a grande diferença para uma plataforma digital é que nas plataformas físicas as interações não podem ser internalizadas. Ou seja, não é possível que a praça aprenda com as interações e se torne mais eficiente, aplicando o aprendizado em interações futuras. Já uma plataforma digital consegue sim compreender os dados provenientes das interações, aprender e aperfeiçoar o seu algoritmo e o seu programa para tornar-se cada vez melhor. Pense como é o processo tradicional para utilizar um táxi. Você vai até a rua, faz um sinal, o táxi para, você entra e vai até o seu destino. Então desce e o táxi vai embora sem que nenhum desses passos tenham sido internalizados e nem sirvam para melhorar o processo da próxima vez que alguém fizer a mesma coisa. Já através de uma plataforma como o Uber, por exemplo, uma pessoa solicita o seu táxi no aplicativo, o carro mais próximo é despachado e o passageiro sobe e percorre o trajeto da rota até o destino. Mas a rota dessa vez ficou gravada no sistema. Isso facilita uma cobrança mais justa pelo valor da corrida e fornece à plataforma uma infinidade de dados de inteligência sobre como melhor conectar motoristas e passageiros em interações futuras na plataforma. Nesse caso, houve uma internalização da interação e a plataforma pode se beneficiar do looping de feedback, ficando mais inteligente e eficiente. Nesse contexto, quanto mais uma plataforma digital for utilizada, mais útil ela se torna para o próximo usuário dela. Gustavo, o algoritmo passa a ser o maior valor dessas empresas e não mais o produto, não mais a fábrica, não mais os equipamentos. O algoritmo que gera essas informações é o maior ativo dessas empresas. Não por acaso que nós vemos tantas empresas com pouquíssimos funcionários, com pouquíssimas estruturas ou equipamentos, tendo grande valor de mercado unicamente pela grande quantidade de informação que elas têm. Elas têm informação sobre tudo o que você faz no seu dia, para onde você vai, o que você fala, o que você escreve, o que você come, o que você utiliza, o que você compra. E a informação neste modelo de negócio, de plataforma, acaba sendo o maior ativo dessas empresas. É por isso que grandes empresas que, mesmo sem ter um modelo de negócios ainda definido, mesmo que dão prejuízo, mesmo que às vezes nem gerem receita, elas têm tanto valor porque elas têm acesso ao que tem mais importância nos dias de hoje. Informação. Qualquer serviço que você utiliza, mesmo que gratuito, na internet, através de uma plataforma, de um aplicativo, você está dando informação em troca da utilização daquele serviço. E quanto mais informação você dá para essa plataforma, maior é o ativo dessa plataforma. Mais ela consegue melhorar o seu algoritmo, mais ela consegue entregar coisas para você, mais ela consegue, inclusive, monetizar futuramente o seu serviço com toda a sua base de informação. É por isso que, como o Gustavo comentou, plataforma sempre existiu. A diferença é que os algoritmos conseguem ser muito mais inteligentes do que o ser humano. eles conseguem entregar aquilo exatamente que a pessoa quer e precisa através da informação. É por isso que existem também muitas controvérsias em relação à quantidade de informação que nós expomos nos dias de hoje para utilizar muitos dos serviços de tecnologia. A informação é a moeda de troca. Eu dou a informação e você me dá um bem de serviço. Informação é a grande moeda da atualidade. Existem muitos diferentes pontos a serem considerados para se criar uma plataforma. Os autores apontam alguns em destaque que devem serem observados para evitar erros cometidos no passado. O primeiro e talvez mais importante ponto a ser considerado é não começar a criação de uma plataforma pela tecnologia. O seu primeiro parceiro não deve ser o programador. É necessário descobrir, antes que qualquer linha de programa for escrita, qual é a principal interação que a sua plataforma deseja proporcionar. E isso é uma coisa que falamos aqui semanalmente no ResumoCast. É preciso primeiro identificar qual é o problema a ser resolvido. Tente encontrar qual é a menor unidade de valor que a sua plataforma irá viabilizar. No Airbnb, por exemplo, é uma oferta de quarto. No Uber, é um táxi que tem que estar disponível e próximo do passageiro. No YouTube, é um vídeo. E no Google, é o resultado de uma procura. Enfim, sem essa unidade de valor inicial, a plataforma não tem valor nenhum e não tem sentido de ser criada. Um outro ponto importante é pensar nos tipos de interações que irão ocorrer em torno dessa unidade de valor. Quem serão os participantes? O quão importante e urgente é ter essa interação para eles? Eles conseguem resolver o seu maior problema com outra solução mais fácil, mais barata ou mais rápida do que a sua plataforma? Essas respostas todas precisam surgir antes da atual tecnologia ser criada. As interações entre os seres humanos sempre existiram. E até hoje, existem várias interações que ainda não estão disponíveis em nenhuma plataforma. Isso é uma oportunidade de negócios. As plataformas surgem para solucionar alguma ineficiência que esteja impedindo, de certa forma, alguma interação de acontecer. Muito raramente uma plataforma irá criar um novo desejo de interação que nunca tenha existido na raça humana. As plataformas atingem a sua máxima eficiência quando conseguem amplificar interações já existentes. Pense na primeira versão da maior, talvez, plataforma do mundo, Facebook. era apenas um site com algumas fotos e algumas inscrições. Nada parecido com o complexo ecossistema e os algoritmos sofisticados que existem hoje. Mas mesmo através desse site comum, as pessoas procuravam o Facebook para fazer algo que tinham desejo de fazer, que era interagir socialmente com outras pessoas. Talvez eu já tenha dado este exemplo aqui em algum episódio do ResumoCast, mas ele retrata perfeitamente a importância de você não começar pela tecnologia e sim começar validando o problema. Um dos maiores cases de plataforma e startup que tivemos no Brasil nos últimos anos, inclusive no mundo. O EasyTaxi. O EasyTaxi começou de um problema que o seu fundador Thales Gomes teve ao precisar chamar um táxi. Ele estava num dia de chuva tentando encontrar um táxi, teve que ligar para tentar conseguir um táxi, e ele chamou o táxi, o táxi não veio, tentou ligar e não atendiam. Ele teve vários problemas de interação para conseguir contratar um serviço, onde naquele momento não existia nenhuma plataforma que fizesse isso. Naquele momento, ele teve então o grande insight de tentar resolver esse problema através de uma plataforma. Mas ele não começou o EasyTaxi construindo uma plataforma para depois colocar no mercado. Ele simplesmente colocou um blog no ar, as pessoas entravam neste blog para conseguir encontrar um táxi. quando elas mandavam uma mensagem pelo blog, ele recebia um e-mail na caixa postal dele do Gmail, ele pegava aquele e-mail, via onde a pessoa estava, entrava no Google, procurava um ponto de táxi mais próximo daquele endereço, ligava para o ponto de táxi e fazia a conexão manualmente através de e-mail e telefone para que a pessoa que fez a solicitação tivesse um táxi mais próximo dela. Ou seja, ele começou de uma forma totalmente manual, ele começou enxergando um problema que existia no mercado e que não tinha sido resolvido para só depois desenvolver a tecnologia que naturalmente passou por diversas mudanças e transformações até ser a plataforma e a tecnologia que é hoje e que certamente vai continuar mudando e mudando diversas vezes. Mas mais uma vez, a gente vê a importância de conseguir entender, encontrar onde tem um problema. Em grande parte das vezes, esse problema é vivido pelo próprio fundador. Perceba o problema que você vive no seu dia a dia. Quando você tem algum problema para conseguir contratar algum serviço, quando você tem algum problema para tentar usar algum produto, em vez de ficarmos de uma forma crítica, reclamando do produto, do serviço, da empresa, vamos observar os problemas ao redor, porque nestes problemas certamente podem nascer novos Easy Taxis. Já vimos nos ensaios anteriores que uma plataforma tem três componentes principais. Os participantes, a unidade de valor e agora vamos ver o terceiro componente que é o filtro, que nada mais é do que os algoritmos, a tecnologia em si. Essa é a maneira como a plataforma aprende. É como os gestores dela garantem aos seus usuários uma experiência de alto valor. Quando o filtro é mal projetado, quem utiliza a plataforma não tem uma boa experiência. Imagine se no seu Facebook você fosse bombardeado a todo momento pelas histórias e notícias de pessoas que não são seus amigos. Seria uma bagunça e várias pessoas deixariam de utilizar a plataforma. Por isso, o maior interessado pela qualidade do valor que o usuário está recebendo é o próprio gestor da plataforma. E ele faz isso aplicando o que os autores chamam de filtros. É uma forma de realizar uma curadoria de conteúdos e dados e sempre certificar-se de que seus usuários estão recebendo o melhor valor possível. Como nem tudo são flores, o modelo de plataforma também tem um grande desafio. É conseguir responder ou resolver o dilema do ovo ou da galinha. Como a plataforma tem que conectar dois pontos, duas pessoas, duas empresas, o grande desafio para você começar uma plataforma é conseguir entender qual das duas pontas vem primeiro. Afinal, ninguém vai querer vender onde não tem usuário e ninguém vai querer ser usuário onde não tem vendedor. No Airbnb, primeiro anúncios ou primeiro usuários? No Uber, primeiro carros ou primeiro passageiros? No PayPal, primeiro lojas ou consumidores? O PayPal, por exemplo, usou uma estratégia de dar um valor monetário 10 dólares para cada cadastro feito. E quem indicasse uma loja ganhava ainda mais outros 10 dólares. Ou seja, o custo de aquisição de novos clientes do PayPal estava altíssimo. Ele precisou de muito capital financeiro para começar a plataforma. E deu certo. Conseguiu criar uma grande base de usuários, consumidores e de lojas. Mas foi necessário um grande investimento financeiro. Não existe uma única estratégia certa para você criar uma plataforma. Cada plataforma tem as suas características e cada uma das plataformas que você conhece começaram de alguma forma diferente. Mas tiveram que usar a criatividade para resolver esse grande dilema de responder o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. E voltando ao exemplo do PayPal, mesmo depois de ter conseguido trazer um grande número de usuários e lojas, ele teve depois uma outra dificuldade que é muito comum em plataforma. Mesmo quando você atrai pessoas para a plataforma, você precisa fazer com que elas usem a plataforma ou com que elas comprem um produto ou serviço. Afinal, ter uma pessoa simplesmente cadastrada na sua plataforma não vai gerar nenhum valor para a rede. Você precisa fazer com que, além de atrair a pessoa, você precisa fazer com que ela consuma o seu produto ou seu serviço. E o livro traz alguns exemplos de estratégias que podem ser utilizadas para começar uma plataforma. Eu vou citar aqui alguns deles, o que eu considero os mais importantes. Bom, um deles é a estratégia do Marketplace. Essa estratégia é utilizada por empresas que já têm uma base de usuários, já têm uma base de clientes, e aí sim vão começar a criar a sua plataforma. Ou seja, a plataforma vai ser criada depois que já existe uma base de produtos e clientes. Um exemplo muito comum disso são os e-commerce. A Amazon fez isso e grande parte dos e-commerce brasileiros estão fazendo isso neste momento. Eles vendiam diretamente os seus próprios produtos e agora começaram a abrir a opção de Marketplace nos seus e-commerce. Ou seja, outras lojas, outros produtores, podem vender para a sua base de usuários. Com isso, logicamente, eles reduzem vários custos e não precisam eles mais produzir e vender. Eles simplesmente abrem a vitrine deles, a base de usuários deles, para outros produtores. Hoje, o e-commerce está caminhando fortemente para cada vez mais usar o conceito de plataforma. Outro exemplo de estratégia que o autor cita é pegar caronas em alguma outra base de usuários já existente. O Airbnb, por exemplo, começou se conectando com um site de classificados. Ou seja, ele viu uma plataforma onde o seu potencial usuário já estava ou já procurava determinado serviço e ele teve que se conectar de alguma forma ou pegar a informação daquele canal para conseguir começar a sua plataforma. Outro exemplo, a plataforma dando um primeiro empurrão. Ou seja, um exemplo clássico do Android. O Google, para começar a criar a plataforma do Android, ele ofereceu uma recompensa financeira. Ele deu um empurrão para que os primeiros produtores de aplicativos entrassem na sua loja. Ou seja, de novo, ele precisou pagar financeiramente para que os primeiros entrassem na plataforma. Algumas plataformas começam criando perfis e anúncios falsos para gerar a primeira demanda. Em plataformas de relacionamento, isso é muito comum. Você vê aí as plataformas que iniciam criando perfis de homens ou de mulheres falsos para atrair o outro lado e aí começar a dar o seu primeiro empurrão. Plataformas como... Plataformas de crowdfunding ou de educação como o Udemy, por exemplo, eles começaram trazendo pessoas influentes primeiro porque essas pessoas influentes, o professor influente que entrava na Udemy e utilizava a plataforma da Udemy, ele mesmo conseguia atrair os alunos. E esses alunos foram os primeiros usuários da Udemy que depois acabaram usando e comprando outros cursos. Ou seja, o produtor inicial que trouxe a primeira camada de usuários. Outro exemplo, começar por um mercado pequeno. O Facebook, quando começou a sua plataforma, ele focou unicamente em alunos de dentro da universidade para depois ele abrir para outras pessoas. Começar também por uma única região geográfica. Isso, na minha opinião, é muito importante. É o que eu faço, inclusive, na minha plataforma. Em vez de você querer começar por todo o Brasil, por todo o mundo, defina uma única região, uma única cidade, um único nicho e foque naquela região, foque naquela cidade, foque naquele mercado para depois você abrir para outros mercados, outras cidades, outros nichos. Essas são algumas formas de começar uma plataforma. Como eu comentei, é um dilema que existe em qualquer pessoa que inicia uma plataforma, não tem uma resposta pronta, uma fórmula pronta para isso. Existem vários exemplos, várias plataformas começaram e usaram estratégias diferentes e cabe você testar o que funciona melhor para o seu caso. Se você já é um empreendedor há algum tempo e já criou algum produto ou serviço novo, sabe que sempre tem aquelas pessoas, aqueles clientes, que, apesar de utilizarem a sua solução e estarem contentes, sempre reclamam que você também poderia resolver algum outro problema. Isso pode ser solucionado no mundo das plataformas digitais através de uma tecnologia chamada APIs. As APIs são uma revolução, pois permitem que as plataformas conversem entre si e troquem dados oferecendo funcionalidades adicionais aos seus usuários. Para melhor entender o poder das APIs, vamos ver alguns exemplos. Sabe quando você vai fazer o registro em algum site e existe a opção para usar os dados da sua conta que já existe no Facebook? Nesse caso, você poupa tempo e não precisa preencher o resultado com nome, e-mail, senha. Basta clicar no botão entrar com a conta do Facebook ou algum outro tipo de rede social e você terá criado automaticamente um perfil em uma segunda plataforma. Isso é uma API. É uma plataforma se comunicando com outra, trocando informações e prestando uma melhor experiência para os usuários. Vamos a um outro exemplo. Hoje em dia, qualquer um pode criar um aplicativo, por exemplo, que fornece previsão do tempo em diversos locais do mundo. E para isso, não é preciso lançar um satélite no espaço, contratar meteorologistas ou comprar equipamentos caros e instalar em diversas cidades do mundo. Já existem empresas que fizeram tudo isso e vendem essas informações para outras, através das APIs. Qualquer um pode criar uma plataforma com o design que mais gostar, conectar as APIs e disponibilizar os dados para os seus próprios usuários que pagariam uma taxa de uso. Outro exemplo são os mapas criados pelo Google. Muito improvável que alguma empresa consiga produzir um banco de dados de mapas melhor do que a do Google. Por isso, o Google disponibiliza os seus mapas através de APIs para outras plataformas. O aplicativo do Uber gerencia as posições dos táxis e dos passageiros, mas quem fornece os dados para os mapas é o Google. Dessa forma, o Uber não precisa perder tempo tentando reinventar o que já existe, podendo focar na sua atividade principal. Você conhece o aplicativo do Rootsuite? Ele cobra uma mensalidade para reunir em um único local as postagens e informações de diversas redes sociais às pessoas. Isso nada mais é do que uma API. Os dados vêm das contas conectadas dos usuários com o Facebook, o YouTube, Instagram e outras redes sociais. O valor que o Rootsuite cria e vende é reunir todos esses dados em um único local através das APIs. Bom, eu vou usar o exemplo também da minha plataforma. A minha startup hoje, a Pegaki, ela usa o modelo de negócio de uma plataforma e ela está conectada através de APIs dentro de outros e-commerce. basicamente, a Pegaki, ela é uma rede de pontos de retirada e quem faz compras pela internet por qualquer e-commerce e já teve alguma dificuldade de receber esse produto, seja porque não estava em casa quando tentaram entregar o seu produto, seja porque correios ou transportadora não conseguiu chegar até a sua casa ou até mesmo pelo valor do frete ser um pouco alto, a gente construiu uma plataforma que conecta e-commerces com comércios locais. Ou seja, a pessoa que compra no e-commerce ela pode escolher receber o seu produto em um comércio perto da sua casa. Pode ser uma padaria, pode ser o posto de gasolina, um supermercado, uma farmácia, uma lavanderia, enfim. Qualquer comércio que tenha um espaço ocioso e que queira ganhar dinheiro e ganhar fluxo de pessoas, ele pode ser um ponto de retirada. E do outro lado, o e-commerce que tem uma opção a mais de entregar os seus produtos. E nós temos uma API onde nós nos conectamos aos e-commerce, nós temos uma API onde nós nos conectamos a plataformas de e-commerce onde qualquer pessoa que está comprando no e-commerce automaticamente ao digitar o seu CEP já tem a opção de escolher um dos nossos pontos de retirada. Ou seja, nós simplesmente nos conectamos a plataformas que já existem e nós conectamos cliente, e-commerce e comércio local. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. do ResumoCast e se ainda não entrou no nosso site visite resumocast.com.br lá temos o blog do ResumoCast com a transcrição de todos os episódios. Lá também é possível fazer procuras, buscas por qualquer assunto que foi debatido em qualquer episódio do ResumoCast até hoje. E sem falar que temos também mapas mentais de cada episódio e também o player do ResumoCast onde você poderá escutar o áudio lá no próprio blog. Então acesse resumocast.com.br e o blog está no .com.br barra blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.